Você provavelmente cruzou com este vídeo aqui nos últimos dias na internet, seja no Twitter, no Instagram, e muita gente me perguntou, me marcou lá no Twitter e perguntou se isso aí servia para alguma coisa ou para que que isso servia, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês se você deve fazer isso em casa ou não e por que que esse moço está fazendo isso. Presta atenção. Pois bem, eu vou dar o play aqui no vídeo para a gente assistir junto. Primeiro ele está aí na piscina fazendo esse movimento malucão, depois vai para a esteira correr com os caras puxando ele, quase caindo, a esteira está muito rápido. Depois ele vai sair daí, isso, isso é ótimo também, ele vai ficar levantando peso em cima de uma plataforma instável com as pessoas tirando ainda mais o equilíbrio dele. Depois ele vai para uma esteira também muito rápido, segurando um peso acima da cabeça. depois ele pula e vai para uma esteira mais rápida, ainda se pensa que está tudo bem. Não, aí ele vira de costas para ficar muito rápido, né? Então, enfim, ainda tem uma última aqui, a atividade é isso, que ele está correndo bear crawl como um urso e tal, muito rápido, beleza? Esse talvez seja o menor dos problemas aqui. Então, beleza, assim, o que a gente vê basicamente, tá? É um cara fazendo atividades com intensidade muito alta, né? E não são atividades que ele está fazendo no mesmo dia, são atividades, enfim, que ele gravou em momentos separados, está ali fazendo. Cada atividade que a gente vai fazer na vida, grava isso, tá? Cada atividade que a gente vai fazer na vida, a gente tem um benefício e um custo, tá? Toda atividade, você vai fazer uma caminhada, você tem um benefício e você tem um custo. Às vezes a gente tem mais benefícios do que custos, né? A gente tem que saber equilibrar isso. Essas atividades que ele está fazendo são atividades de alta intensidade, são atividades que exigem um equilíbrio gigantesco, são atividades que exigem do corpo da pessoa uma estrutura que definitivamente não é todo mundo que tem, tá? Tem umas pessoas até que comentaram, ele não ficou com esse físico fazendo esses exercícios. Ele está fazendo esses exercícios porque ele tem esse físico dele, né? E isso permite que ele faça exercícios com menos risco. Mas não quer dizer que seja pouco o risco, né? Não quer dizer que esses exercícios que ele esteja fazendo não tenham um custo, né? Que sejam altos. Então, por exemplo, quando o cara vai correr com alguém puxando ele numa esteira, tudo bem, tá puxando ali pra trás, pode acontecer dele perder o equilíbrio e meter a cara ali na esteira. Pode acontecer também, quando ele está correndo de costas, dele se desequilibrar levemente, cair, bater a parte de trás da cabeça e morrer, né? Quando ele está na plataforma de estabilidade ali com o peso no alto, né? Se alguém dá um soquinho, você vê que os caras nem batem tão forte, né? Bate só pra desequilibrar mesmo. Isso ajuda o equilíbrio da pessoa? Ajuda, né? Ele vai trabalhar o equilíbrio dele. Agora, tem jeitos menos arriscados, menos custosos pra gente trabalhar o equilíbrio, né? Ele podia estar simplesmente na plataforma ali, sem precisar fazer, levantar aquela barra acima da cabeça dele. Porque se ele perder o equilíbrio, aquela barra vai cair, pode cair na cabeça dele. E o nosso crânio, ele não é tão forte assim quanto muita gente imagina, né? Se a gente cair errado e bater a cabeça de um jeito específico ali, a gente morre, sabe? Não precisa cair de um prédio. Você está na rua, tropeçando. Você tropeçou na rua, caiu, bateu a cabeça de um jeito específico ali, às vezes você morreu, né? Então, assim, são atividades divertidas de você ver no vídeo, mas são feitas exatamente pra isso, né? Pra viralizar. Não são feitas porque ele quer estimular que você faça essas coisas diariamente, porque aí você vai ter esse físico. Você consegue ter esse físico sem arriscar tanto a sua vida assim, arriscar a sua coluna, arriscar, cair, bater a cabeça e morrer, né, gente? E aí algumas pessoas até gostei, que lembraram, né, de um vídeo que a gente fez aqui, já falando sobre funcional, né? Treinamento funcional. O que é treinamento funcional? Treinamento funcional é coisa que funciona pra algo. E aí nesse vídeo que eu convido você a assistir, que está aqui, eu expliquei a diferença entre treinamento funcional e essas maluquices aí feitas pra viralizar, tá? Então eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Viu outra bizarrice dessa? Me marca aí também, que de repente vira vídeo aqui no Saúde na Rotina, tá? Vídeo rapidinho hoje, gostou do canal, é novo aqui, se inscreve.